Vai ser dada a bandeira verde, vai ser dada a green flag aqui em Spy Football Chumps. E direção de prova ali, Vera, começa aqui em Spy Football Chumps. Larga bem Carlos Guimarães, o Diego Freitas já vem tentando pegar o vácuo, vem tentando partir ali pra cima, eles seguram ali o barruge. Tem gente fazendo lado a lado, tem gente querendo complicar um pouquinho a vida dos outros ali, mas a categoria LMDH largou bem. A gente já tem o ataque do Diego Freitas na segunda posição, tentando partir pra cima ali do Carlos Guimarães. Tentando colocar por dentro, tentando fazer outra passagem, mas ele também vai recebendo o ataque do Guilherme Moresco. Guilherme Moresco tentou, não conseguiu. E a gente segue com a largada bem tranquila aqui na LMDH. E lá na GT3, olha a quantidade de carros. O Gelson Xavier vem segurando a primeira posição. Atrás dele tem ali já muitas disputas ao longo da prova. Ele vem agora sofrendo o ataque do Marcelo José Ramon. Ramon, o José Ramon conseguiu ali aproveitar que ele estava na disputa, veio, colocou de lado e assumiu a primeira posição da M. Marcelo José Ramon, coloca por dentro, faz a ultrapassagem do miolo do circuito. Vem o Igor ali. Vem ali na sétima colocação. É, alguém rodou ali e não conseguiu pegar quem foi. Vê se a gente consegue. É, Reginaldo Rossi, está fora da pista. Vamos tentar recuperar aqui. Está acontecendo muita coisa aqui para tentar recuperar o replay, Baldinho. Mas Reginaldo Rossi ficou atravessado. Está tentando voltar, mas não está conseguindo aí nesse momento. Está parado, atravessado na pista. Já está voltando agora, Baldinho, sem maiores problemas. Recebendo uma pressão agora do Guilherme Moresco. O Guilherme Moresco na terceira posição, vem partindo ali para cima do Diego Freitas. Eles já começam a encontrar carros da GT3 ali. E o Carlos Guimarães, os três primeiros coladinhos. O Carlos Guimarães teve que te dar uma tirada de pé ali para não bater no carro da GT3. E com isso, Diego Freitas e Guilherme Moresco estarão pelo Igor Oliveira, que é o sétimo colocado. Olha, tem até a disputa, a tentativa de ultrapassagem do Igor Oliveira. Vai tentando colocar por fora. Vem tentando pressionar ali. O Igor já se posiciona à frente e faz a ultrapassagem no final da reta oposta. O Igor Oliveira, então, assumindo a sexta posição aqui na bola. Para mais uma volta aqui em Spa-Francorchamps. É a disputa mais próxima do momento. Deu uma escapadinha ali. O Adriano Lapenda deu aquela sambada. Teve que tirar o pé. Se ele mantém ali a aceleração plena na saída da curva, ele ia para o espaço. Ele ia rodar. E agora o Luiz Foguete consegue, então, assumir a terceira posição na categoria. Segurou bem ali, apesar da erradinha. Conseguiu segurar muito bem, porque é um trecho muito difícil de segurar o carro ali, Almeida. Olha o Leandro Pinheiro na segunda posição de porte. Luiz Foguete de Ferrari. Vem tentando colocar por dentro. Para fazer a ultrapassagem, assumindo a segunda posição. Abre a porta ali o Leandro Pinheiro. E conclui a ultrapassagem muito bem ali. O Luiz Foguete assumindo a segunda posição. E agora ele tem que descontar 9,8 segundos de desvantagem ali para o Gelson na primeira posição da Pro-AM. O Gelson que vem bem tranquilo nesse momento da prova. Vai na aproximação. Será que vai conseguir colocar de lado? Já vem piscando os faróis. Os faróis. É, e o de trás ali também, o Leandro Pinheiro também. Vem uma traveseirada ali. Faz de uma traveseirada estilo kart. E olha só a disputa. O Leandro Pinheiro e o Arthur Oliveira se tocaram. Ficaram para trás ali na disputa. Rolou o toque entre os dois. Olha só que prejuízo. E ele voltou ali e acertou em cheio. Se enroscarem, o Guilherme Moresco fica tranquilo na primeira posição. Deve estar também numa expectativa. Acompanhando pela diferença. Olha como veio mais forte o Diego Freitas. Vai fazer na Blanchimont. Vai ser na Blanchimont. Foi lá fora o Carlos Guimarães. Vai ser na dividida da preada da Buzz Stop. Diego Freitas ou Carlos Guimarães. Diego Freitas aponta na primeira posição. Faz a ultrapassagem ali por dentro da Blanchimont. Foi lá fora o Carlos Guimarães. Eles vêm lado a lado ali. O Igor Oliveira e o Marcelo Taboada. Marcelo Taboada vem fechando a porta ali do Igor Oliveira. Vem por fora ali o Igor. Marcelo tentou colocar por dentro. Tentou colocar de lado ali para fazer a defesa de posição em cima do Igor Oliveira. O Igor Oliveira manteve atrás. Agora vai tentar na saída da Oruge. A aproximação no Baco. E fazer outra passagem lá no final da reta oposta. Eles vêm na disputa. Olha como vem próximo ali o porte do Igor Oliveira. Um décimo separam ali os dois pilotos. Está colado no para-choque traseiro. Vai vir por fora. Segurou ali. O Marcelo Taboada foi lá dentro. E permanece com o carro ali na quarta posição da Pro-AM. E bora, Balchim, que tem o LMDH aí passando alucinado. O GT3. Passou ali na aproximação da Oruge. Deu uma atrapalhada no Marcelo Taboada. E olha o Igor Oliveira. Já vindo fazendo outra passagem por fora. Tem mais um LMDH ali para passar no meio. E o outro ali. É bom. Mas tem a disputa entre os dois. Quem que está ali é o Guilherme Moresco e o Carlos Guimarães. Na disputa ali entre eles. O Guilherme Moresco tentou fazer outra passagem. E o Carlos Guimarães conseguiu ficar na segunda posição. As disputas simultâneas aqui. O Multiclass é isso. O Multiclass é muito legal. No momento que está tendo uma disputa ali. E os carros estão negociando outra passagem. Vem junto ali. Coloca por dentro. Tenta fazer outra passagem. E vai. E do jeito que está indo. Foi ali entre eles. Passaram no meio ali dos dois carros da GT3. Vamos ver ali na cidade. Nossa, mas tem uma batida alucinante. Eu vou até voltar aqui, Baldi. Para a gente pegar em câmera lenta. É perda total, né? Hum, ele deu aquela traseiradinha na saída da Blanchmon. Até algo que eu comentei aqui mais cedo. E destruiu o carro dele ali. Vamos ver a sensação do piloto, Baldi. On-board. Vamos lá. Estamos de volta aqui. Vamos acompanhar. Olha isso. Saiu de uma vez. Saiu de uma vez ali. E pancada no Guilherme Moresco. Que pancada. Os outros pilotos tiveram que desviar dele ali. Fim de prova para o terceiro colocado do Guilherme Moresco. E agora o Jonah também desassume a terceira posição na LMDH. E olha só. A aproximação da Blanchmon. Veio o Rafael Bastos partindo para cima. Para fazer a freada da Buzz Stop. Vai ser por dentro e por fora. Dá ao lado de fora ali o Guilherme Moresco. E o Hugo Oliveira. Eles vêm para dividir a freada. Primeira perna é do Igor. A segunda perna vai ficar com o Rafael Bastos. Veio bem. Veio forte. Faz a ultrapassagem. Assumindo ali a décima segunda posição no geral. Assume a quarta posição na categoria Pro-M. E olha só. Já vem defendendo a posição do Igor Oliveira novamente. O Igor tentou colocar por dentro. Levou uma trancada ali do Rafael Bastos. Mas vem aí o Diego Freitas. Para fazer pela última vez a Blanchmon. Para trazer o carro para casa. Para comemorar muito com a equipe. Essa estreia na BRL. RXP Multiclass Insight Sports. Faz da Buzz Stop. Direita, esquerda. Para ver a bandeira quadriculada. Para comemorar a primeira posição. Vem para vencer. Vence Diego Freitas. Essa primeira etapa. Grande prova do piloto na categoria LMDH. Carlos Guimarães para chegar na segunda posição ali. Atrapando os carros da GT3. Muito bem na prova aí o Carlos Guimarães. Bruno Pio. O Jonathan ali é o terceiro colocado. Então ele vem ali e contorna. Direita, esquerda. Para fazer a última vez. Ele marca e Souza. Para vencer na categoria M. Para levar a vitória. Vence ele marca e Souza. Aqui em Spatraco Champions. Grande prova do piloto. Marcos Vinícius na segunda posição. E José Crowe. De tornar a terceira aí da categoria M.